em instantes na Massa FM, metendo a colher. Massa. Metendo a colher. Oferecimento, vestibular online ou agendado presencial, inscrições abertas, uningá ponto BR. Massa FM, duas horas. Jogue as mãos pra cima, tristeza não interessa, verão na massa é festa, verão na massa é festa. Essa é a sua massa FM, uma emissora do Grupo Massa de Comunicação, estamos chegando. Em qualquer lugar, eu tô ouvindo rádio, eu tô feliz. Fala, Andréia. Pra trabalhar, pra namorar. Pra viajar, Massa, Massa FM. Eu, Andréia Silva, e a partir de agora a gente mete a colher. Minha rádio é massa, massa FM. A minha rádio é massa. Na hora de meter a colher nos assuntos que estão bombando. A partir de agora, na Massa FM, metendo a colher. ai, essa é a chamadinha. Gostosinha. Boa tarde, Alex. Boa tarde, tudo bem, Andréia? Seja bem-vinda. Obrigada. Tô aqui com o Alex, primeira vez trabalhando juntos, prazer estar aqui com você, viu? Igualmente, vai dar certo. Começando a nossa história. Opa, uma galera inclusive curtindo a gente em casa, no trabalho. É. O pessoal do aplicativo também, das cidades ao entorno de Maringá também. E aí, gente, vocês, que saudade que eu tava. Poxa, saí daqui antes do Natal, de manhãzinha. Ó, vocês que acordavam cedo comigo aqui na rádio, agora é o cochilo do almoço comigo, tá bom? Ai, Valério. Que não vai mais cochilar, gente. Saudade de estar aqui com vocês. Que prazer enorme voltar depois dessas férias, dessa nova reformulação da rádio, vocês que estão acompanhando desde manhãzinha, vocês que estão no trânsito agora e não estavam muito acostumados a me ouvirem aqui no rádio, muito prazer. O meu nome é Andréia Silva, show também do time de comunicadores da Rede Massa, eu apresento o programa Destaque, todos os sábados, às nove da manhã. E agora eu assumo esse horário com Alex, aqui das duas da tarde, no meter na colher. E Alex, meter na colher a faca, a o que tiver, o garfo. Menina, vou pegar um jogo de talher inteiro. A gente vai discutir. Então, eu falo mesmo, entendeu? Quem já tá acostumado a me ouvir de manhã, a gente já falava, tem as minhas redes sociais, sabe que a gente fala e agora eu com você aqui vai falar, Sandréia, você virou fofoqueira? Não, não virei fofoqueira, não. A gente só opina, porque os temas dos outros fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E aí nós dois juntinhos aqui, vamos opinar sobre a vida da galera e vocês aí de casa no quatro mil e um sete um zero zero. Se você não tem salvo, seu WhatsApp já salva aí. Grude nós. Pra vocês participarem. Cola na gente. Com a gente. E meter a colher junto e pode discordar, tá? A gente forma opinião aqui nessa rádia. Alex, qual a bronca do dia? Seguinte, Andréia Silva, a influenciadora Samy. Não conheço. Eis de Piongli, contou que está namorando, que fez um pacto com o amado. Ela e Nicolás vão ter relações sexuais só após o casamento e até chegaram a ceder um momento de prazer. Ah, já foi uma vez. Mas estão orando juntos, ó, detalhe. Orou. Estão orando juntos. Para que a relação aí volte acontecer após o casamento. Metendo da colher, vamos lá? Cês entenderam, gente, ó, tem uma influenciadora digital aí. Sabe que influenciador digital é famoso e a gente só descobre do que é nas redes sociais? Exatamente. É muito nichado isso, porque antigamente só tinha televisão e rádio. Faz a cabeça do povo. Ou era famoso da TV, famoso do rádio, todo mundo conhecia, né? Gostando ou não. Agora nas redes sociais, cê escolhe quem cê quer. E aí se cê não segue, cê não sabe quem é. Então é uma influenciadora digital que é ex-namorada daquele cara que faz hipnose, faz hipnose. Então do coreano lá e tal. É, japonês, coreano, não sei tudo bem igual. Mas ele hipnotiza mesmo. Hipnotiza assim o sábio. Fica quieto você do lado. É, cai. Você que fica popotizando, popotizando. Na verdade eu fiquei hipnotizado aqui com o do do Piong ali que até a vinheta entrou aqui, né? Qual é? Não tem problema. Tá, vamos lá. Qual que é a questão? Qual que é a questão? Hum. Que foi no Fulk Fulk lá com o seu Nicolage? Hum. E não sei se gostou, não gostou, mas que agora só vai depois do casamento. Não vai fazer antes do casamento. A questão é, qual conselho que cê dá pros teus filhos? Qual a sua opinião sobre ter relação sexual antes do casamento ou não? Porque tem gente que só pode depois do casamento e que só quer depois do casamento. Agora nós estamos no ano de dois mil e vinte e quatro, hoje é dia oito de janeiro. Como é que cê vai segurar essa moçada aí? Conta pra mim. Andréia Silva, hoje em dia é complicado, hein? Cê tem seis. Sim, menina. Ó, a minha menina já tá, já tá querendo já conhecer. Falar sobre. E já tem já inclusive uns rodeando a casa. Quantos anos ela tem? Quatorze. Pois é. Vai agora a idade perigosa. Vocês conversam sobre isso com ela na tua casa? Ambos. E qual que é a sua opinião? Vai poder antes do casamento? Eu preciso conhecer o rapaz, eu preciso conhecer a família, ver se a família é direito. Por quê? Mas hoje em dia infelizmente vai acabar escapando. Cê vai segurar? Não, não tem como. Pelo amor de Deus. Vai acabar fugindo. Pais e mães que estão no carro agora, muito provavelmente com seus filhos dentro do carro. A questão não é ou não fazer, mas como fazer? Esses dias vem nas minhas caixinhas de pergunta que a mãe achou camisinha nas coisas da filha e achou um absurdo porque não pode, porque é crente e só pode fazer depois do casamento. Até na minha resposta foi, ainda bem que cê achou camisinha. Sinal que ela tá se cuidando. Porque o que cê tem que ter, na minha opinião, obviamente, é uma consciência sexual com essa família, com esse adolescente, com esse adulto, com a questão de fazer antes do casamento ou não. Porque, gente, pelo amor de Deus, sabe? Internet, televisão, rádio, toda hora falando sobre isso. O problema não é fazer, é como fazer. Mas a galera tem preguiça de ler, tem preguiça de ouvir às vezes. Ler? Tudo bem que o brasileiro não lê. Não. Nós não lemos. A população brasileira, ela tem analfabetismo funcional. A gente pode pegar e colocar na porta da geladeira. O posto de saúde tem bacia de preservativo e de comprimido pra não engravidar. Então a questão é, consciência sexual, agora, essa influenciadora digital aí que tá orando, na fé quem sou eu, pra julgar a escolha dela e que se ela for feliz pra fazer depois do casamento também glória. Tá tudo bem. eu não vou questionar que ela vai fazer só depois do casamento. Eu vou questionar essa consciência sexual. Não, não pode. Porque se fizer, tem que casar. Antigamente era assim, né? E eu acredito que tem gente assim hoje. E se faz, tem que casar. Absurdo. Absurdo. Entendeu? Você casar, uma coisa tão séria que é a união, né? Casar depois, só depois que tiver relação. Você acha que tem que conversar bastante com o fone? É sobre isso. É o que nós estamos abrindo aqui. abertamente. Filha, você tem catorze, quinze, vinte anos e a filha, às vezes, não tem nem espaço pra conversar isso dentro de casa porque o pai e a mãe não dá. O discurso é esse. Se quiser, tem que casar. Esse é o discurso. Sim. De alguns, né? Absurdamente errado. Agora, a filha que tem intimidade com pai e com mãe, porque não é só com a mãe ou só com o pai, o menino. É pai e mãe. Se é filho e se é filha. Tiver um discurso aberto pra falar sobre sexo antes ou depois do casamento e não importa como, você vai ter uma consciência sexual nessa pessoa. O corpo é dela. Exatamente. Não é verdade? O que ela tem que ter é porque se vier uma gravidez fora do tempo, é assustador, por muitas vezes é problema. No começo, sim. Depois que nasce a alegria. Filho é bênção. Filho é bênção. A questão é uma doença, é uma AIDS, uma HIV. Isso que é preocupante hoje. Uma sífilis e tantas outras doenças sexualmente transmissíveis que homens e mulheres têm, né? Então a gente tá falando de uma consciência sexual. Agora é influenciador aí, oração, porque agora é só depois do casamento. A gente tá falando de um, de uma crença, tá tudo bem, ela faz quando ela quiser, mas tá colocando em questão a discussão de relação sexual. Tem ouvinte aí? Ainda não. Quatro mil e um sete um zero zero. Você que tá aí ouvindo a gente. Tem cem pila, hein? Eu sei que muita gente que tá valendo cem reais. Cem reais pra gastar no lojão Oba-Oba. Eita! Quebrou a garrafa no fim de semana, aqueles copos aí, ó, chegou a hora de trocar esses dois. Cem reais, dá pra comprar um monte de coisa, porque rende lá no Oba-Oba. Quatro mil e um sete um zero zero é o nosso WhatsApp, participe, valendo cem reais no lojão Oba-Oba e a questão é a discussão sexual antes ou depois do casamento, né? Conta pra gente. Inclusive, você tem um assunto aí de uma, de uma, bom, você vai trazer. Vamos falar, é, porque assim, a gente acha que essa é uma questão tão antiquada, tão antissocial. Evoluiu e tá. Não, porque agora o mundo tá perdido. Não, não tá perdido. Tá perdido pra quem não fala sobre isso dentro de casa. Agora, a questão de querer que faça depois do casamento, daqui a pouquinho vocês vão ver o que acontece por aí. Vai participando no quatro mil e um sete um zero zero e não conversa com teu filho não. quatro mil e um sete um um zero zero, cem pila do lojão Oba-Oba pra você gastar vontade por conta da massa. Manda aí. Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei um solteiro De aliança no bolso Ninguém me contou E eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Só mando um torrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor num quarto de ver É igual dois fugitivos Não quero alguém que não tenha alguém Não nascer pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nascer pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Quero ouvir você Cê vem me buscar Só mando um torrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro E é na hora que tá É sempre corrido Amor num quarto de ver É igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nascer pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar Só mando um torrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor num quarto de ver É igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nascer pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nascer pra ser segredo de ninguém Na massa FM Metendo a colher Aqui é massa Aqui é massa Eu nem me lembro Eu nem me lembro Quanto tempo faz O meu coração Não sabe contar os dias A minha cabeça Já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro Ainda me lembro bem Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida A, que, é, massa Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz O meu coração Não sabe contar os dias A minha cabeça Já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Massa FM, a minha rádio é Massa Eduardo Costa Saudade Essa música é do Cristian Ralf Não é, Andréia? Da minha vida É linda Esse Eduardo Costa Eu acho que o Cristian Ralf gravou Vamos lá, gente Na Massa FM é 2h15 E a gente está falando aí Sexo antes do casamento Porque teve uma digitadora Digitadora ótima Uma digital influencer aí Ex do hipotizador lá Do Pyong Do coreano Do coreano Eu acho que ele hipnotizou ela Ele hipnotizou ela Só pode? E agora ela Esse atual se lascou, né? E agora ela quer dar uma de centinho Que é só depois do casamento E aí a gente abriu uma discussão aqui Sobre esse diálogo E essa saúde sexual Porque como que no século XXI No ano de 2024 Você vai falar que só vai ter relação Depois do casamento Chama a atenção, claro Vira debate em rede social Vira polêmica Vem parar aqui no rádio Porque a gente está falando De uma consciência sexual Você tem filho Você casou virgem Porque eu sei que há anos atrás Isso era uma questão Que só podia fazer relação sexual Depois do casamento Porque o cara que desvirginasse A menina que deu a brigada Casar Com a arma no pescoço só Desvirginou a minha filha Então vai ter que casar agora Porque se você abandonar Ninguém vai querer E hoje a gente sabe Que não é mais assim Mas vamos falar abertamente Deixar também a fulana ali Por exemplo Subindo nas paredes O negócio que a fulana Hoje a gente Tem que se virar sozinha Porque hoje tem sex shops Sex shops Que tem apetrechos Que fazem a alegria da mulher E vocês homens que multe Será que a gente pode falar abertamente Porque hoje a mulher tem a opção Dela viver sozinha E está tudo bem obrigada Com a vida sexual dela E satisfeita também É, e satisfeita Às vezes melhor do que se tivesse Com o cara Porque tem muito cara aí Assim como tem pra nós Tem pra elas também Viu turma Vamos abrir o olho aí Então olha lá Olha lá Sobre a questão Dessa relação sexual Do casamento Aí é só com o Cacá E jogador de futebol Ele foi Ele é ex-perno isso aí É Ele só casou virgem e largou Agora está solteiro É uma cifreira? Ele está solteiro? Não sei Acho que não está Porque eu não sei da vida dele não Vou pesquisar Eu estou entrando no ramo da forroca agora Tadeu Só que a mulher Ele largou A menininha lá Aquele casou virgem lá Eles se separaram Não deu certo Boa tarde Olha ele Ela sai de bola Boa tarde Lady Deia Boa tarde Lady Deia A minha rádio é massa Lady Deia Não pode não Tem que ser só depois do casamento Você sabe disso Eu? A minha rádio é massa Eu não sei não O seu Tadeu O seu Tadeu O seu Tadeu O senhor já participou comigo de manhã Aí Eu acho que foi na época que eu fazia Mulher Entende Mulher Jesus E ele mandava pra tirar a cartinha de pergunta Pra saber qual das duas namoradas Ele ia querer ficar Porque ele estava com duas É Ligeira O bailão que ele vai lá Tadeu Tadeu Agora você vai falar pra mim Que só depois do casamento Que eu sei disso Eu não sei de nada não O seu Tadeu Eu hein Eu não acredito em Papai Noel É experimentar a fruta antes Né A Eva comeu a maçã Então Eu acho que ele vai virar corno Porque Mesmo que faz depois do casamento Vira corno Imagina antes Vira também Socorro gente Socorro Mas não baita de um leque Essa questão aí também Que a gente pode abrir essa questão Por exemplo Gente virou polêmica A mulher vai numa Rede social E fala que agora Tá em oração Oração Porque é muita oração mesmo Né Porque já experimentou uma vez Já teve relação sexual Com o tal do Nicolage Aí Por que que não é Nicolau Né Botou um J no final Só pra dificultar É o Nicolage aí Entendeu Aí agora Fala amor A partir de agora Nós vamos parar De ter relação sexual Porque agora Só depois do casamento Fala pra mim Se isso tem razão Boa tarde André Boa tarde Oi Seja bem vindo André Obrigada amor Então sabe Eu penso assim Que hoje em dia É difícil mesmo A gente segurar É lógico Antes já era difícil Imagina agora Agora então Ainda mais que tem Muitas redes sociais Muita coisa Informação Tem muita informação Eu acho que a gente hoje Eu acho que tem que orientar mesmo Lógico Para que eles se previnem Se cuidem É orientação A gente não tá falando aí Que tem que sair pra todo mundo Não De jeito Igual chuchu na cerca Não vai pensar E os caras também Não tem que sair pegando Porque não é só mulher não É homem também A Andréia tá falando lá Que não pode Que tem que ser Antes de que a gente Eu não tô falando Vocês não vêm botar palavra Na minha língua não Mas a verdade seja dita né Tem que falar sobre esse assunto Com os filhos Porque antes não se falava Não Na minha idade Eu tenho 40 anos Na minha idade 44 aliás Pulo 4 já Faz 4 anos Que eu não tenho mais 40 44 anos atrás Um monte de menina Com 15 anos Aparecia grávida na escola Aparecia grávida na escola Os pais não se falavam Sobre isso dentro de casa Era tabu Falar sobre sexo Aí entrava aquela questão Que a menina aparecia grávida Daí tinha que fugir Porque pra né Pra morrer o filho Daí na idade das nossas mães Fugia Pois é Fugia Porque imagina Tinha que fazer só depois do casamento Então assim Eu sou a favor da comunicação E falar sobre É isso Orientação Filhos bem orientados Adolescentes bem orientados São bem vividos É isso São bem vividos Palmas pra você Pra nós É isso São bem vividos Não vai ter problema Com essas coisas Entendeu Olha ela que acorda Boa tarde Alex Boa tarde André Boa tarde Boa tarde Hoje em dia é muito difícil Pessoas ficarem se guardando Até a hora do casamento Eu acho que é Mas é caô mesmo Na minha opinião Eu acho que é Querendo um pouquinho se aparecer Porque não existe mais isso Muito difícil Pode até ser que não existe Mas Não tem aqui Na minha opinião É difícil a pessoa Coitada das freiras Não tem uma relação Até Não sei como é lá dentro Sei lá Pode até ser que sim E a minha rádio É massa Linda Você falou das freiras Não sei como é lá dentro do negócio Entra o tal do livre-arbítrio Eu não Eu não coloco meu mão no fogo E o padre E os padres que a gente vê Um monte de coisa errada aí Que Deus me perdoe padre Que estão me ouvindo Do senhor não Mas dos colegas Oi seus lindos Boa tarde Para todos os ouvintes Aqui quem fala é Valesca Araújo E eu vim para falar Minha experiência Eu sou casada há 24 anos Carabéns Casei com 18 anos Casei virgem Tenho dois filhos Amo meu marido Mas se eu pudesse voltar atrás Não teria casado virgem Eu teria experimentado Inclusive teria estado Com outras pessoas também Claro Não vejo problema nisso E tudo bem Para quem quer esperar Quem quer experimentar Sexo pós-casamento Tudo bem para os dois lados Mas no meu caso Não vi ganho nenhum nisso E é isso E a curiosidade agora Um ótimo trabalho para todos Aí vamos além Claro que não é teu caso Valesca Um beijo meu amor Obrigada pela sua participação Mas vamos além Caso ouvir Só teve um homem na vida dela E a curiosidade Aí que tá Vamos falar de traição então Aí é outro assunto né 40017100 É 223 Valendo 100 reais Do lojão Oba Bora lá Metendo a colher O que eu mais gosto em você É esse seu dom de engolir as promessas que você faz Tá com saudade até o pescoço Me olhando torto No meio do povo Querendo eu Conversa com um e com o outro Sorriso solto Achando que ninguém percebeu Que no fim dessa festa É que começa a sua festa Um evento privado Embaixo da minha coberta Eu já vi Eu já vi Essa novela Simbora simbem Hoje Hoje vai ter gente que falou que não ia ficar comigo Ficando comigo e ligando Hoje vai ter gente gastando suor e gemido Como se a nossa última noite fosse Hoje vai ter gente que falou que não ia ficar comigo Ficando comigo e ligando Hoje vai ter gente que falou que não ia ficar comigo e ligando Hoje vai ter gente que falou que não ia ficar comigo e ligando Como se a nossa última noite fosse Hoje Hoje vai ter gente que falou que não ia ficar comigo e ligando Hoje vai ter gente que falou que não ia ficar comigo e ligando Se a nossa última noite fosse hoje Vai ter gente que falou que não ia ficar comigo Ficando comigo e ligando hoje Vai ter gente gastando suor e gemido Como se a nossa última noite fosse hoje E tem a sua lua de mulher Tá me ligando em plena madrugada Se entre nós dois não existe mais nada Quer fazer com ele o que fez comigo Ei, será que você não consegue ser fiel Tá falando comigo dentro de um hotel Enganado ele como me enganou Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando, brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele e quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo a ninguém Agora perdeu meu amor Massa FM, minha rádio é Marcel Gustavo Lima Mundo de ilusões Quatro mil e um sete um zero zero Andréa Silva Vamos pro intervalinho comercial Não sai daí, a gente volta já já Daqui a pouco na Massa FM Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber a sua intenção Se é só fogo de falha Qualquer boca paga Se for por aí a gente paga É só música massa Massa FM Você já sabe o que vai fazer no final de semana? Se liga nessa A Massa FM vai levar você Mais quatro acompanhantes Pra curtir um delicioso domingão No Old Park Com direito ao quiosque exclusivo da Massa FM E não é só isso não Você vai levar tudo pra fazer um churrasco muito massa É a promoção Churrascão da Massa especial Old Park Aquático Além de muita diversão com toda a família A Massa FM te dá os passapotes O churrascão Você fica no quiosque exclusivo da Massa FM No Old Park Muito massa, né? Se liga aqui em 92.3 E saiba como participar Promoção Churrascão da Massa especial Old Park Aquático Oferecimento Old Park Aquático Resort Hotel E Molicenter Supermercado Bom e barato do jeito que você gosta Massa FM Ei, se você é beneficiário De programa social do governo federal Fique ligado Você pode receber o kit completo Da nova parabólica digital Instalado em sua casa Sem pagar nadinha É muito mais qualidade Com muito mais opções de canais Totalmente de graça Verifique agora mesmo Se você tem direito Pelo site Siga antenado ponto com ponto BR Ou ligue zero oitocentos sete dois nove Dois quatro zero quatro E faça seu agendamento Quando você está no carro Que rádio você ouve? Massa FM Está chegando o maior evento tecnológico do agro Vem aí Safratec Cocamar Dezessete e dezoito de janeiro Na unidade de difusão tecnológica de floresta Serão dois dias de muito aprendizado Troca de experiência E apresentações de projetos inovadores Que só a Cocamar oferece Acesse cocamar ponto com ponto BR E saiba mais Cocamar Cooperado e cooperativa Crescem juntos Jardim Novo Horizonte é massa Época de férias é tempo de descontração e alegria E também é hora de atenção redobrada no trânsito Então se for pegar no volante Pega essa dica Nada de celular Na estrada tem que ficar ligado Respeitar os limites de velocidade E não fazer ultrapassagens proibidas E nunca, nunca mesmo dirigir depois de beber, hein? Paz no trânsito começa por você Ministério dos Transportes Brasil União e Reconstrução Governo Federal Autoescola Mandacaru Agora em dois endereços Avenida Mandacaru E na Pedro Taques Informando a hora Massa FM duas e meia O site da Massa FM tá muito legal Tem promoção, notícia E tudo sobre a sua Rádio Massa Você curte o site Ouvindo a melhor programação Entra agora MassaFM ponto com ponto BR Massa Minha rádio é massa Massa FM A minha rádio é Massa Na tarde da Massa FM Metendo a colher Mais amor e menos drama Entrando Deus faz já te aprovaram e a gente tá só ficando Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha Qualquer boca apaga Se for por aí a gente para Para na minha cama Até dizer que me ama Mais amor e menos drama Para na minha cama Até dizer que me ama Mais amor e menos drama Aqui é massa E quando eu tento ir devagar Aí cê vem pra cima Mostra uma mensagem Olha você virando esquina Na minha intimidade você foi entrando Meus pais já te aprovaram E a gente tá só ficando Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha Qualquer boca apaga Se for por aí a gente para Antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha Qualquer boca apaga Se for por aí a gente para Para na minha cama Até dizer que me ama Mais amor e menos drama Para na minha cama Para na minha cama Até dizer que me ama Mais amor e menos drama Na massa FM Metendo a colher Massa Romarim Só Deus sabe o que o meu olho Vai chorar pra te esquecer Vai doer Vai doer Vai doer Mas vou ter que te tirar Na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito Namorando ou não Namorando ou não É fora Saber que a gente é só um ex-casal Agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Lua, Santana, Belo Horizonte Isso é Cleiton e Romário, rapaz Meu coração De ter amado muito o seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um tris É fora Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que ser mais sereis no meu coração Namorando ou não Namorando É fora Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas se sempre a toque aqui no meu colchão É Cleiton e Romário Namorando ou não Namorando ou não Tem o Luan Santana aí no meio dessa música também Ai, o Luan tá chique Foi cantar com o Cristiano Ronaldo, ele Você viu, menino? O Luan Santana, o Luan Santana, o Luan Santana Quantos milhões? Um milhão, mano Só um milhão Ele foi cantar lá com o Cristiano Ronaldo E esse nosso tema polêmico começando a segunda-feira Gente, tá dando o que falar, metendo a colher Vamos dar um pulinho antes Digita ali Weezy Porque a gente vai dar um pulinho pra você que tá estressado no trânsito aí Reclamando Tá funcionando o mouse? Aqui acima é par Não é aqui Foi Vamos dar um pulinho no trânsito de Maringá Agora sou Tem uma vinhetinha aí Massa FM Com você No trânsito Será que temos aqui? Você me pegou Você me pegou com a senhora Não, eu te ajudo Eu te ajudo Massa, põe trânsito Digitei trânsito Porque você já deixa salvo aí Porque a gente dá um pulinho Porque a galera que tá no trânsito A gente precisa saber as ruas que estão interditadas A gente tá fazendo isso de manhã Vai fazer a tarde também No 40017100 A gente tá falando aí de sexo antes do casamento Teve um casal famoso aí que eu não sei quem é De digitais influencers Que jurou nas redes sociais Que agora é com muita oração Porque só vai transar depois do casamento E aí a questão Em pleno 2024 Se abrir uma questão como essa É claro que dá o que falar Será que é essa aqui? Vai Vamos pôr ela aqui Vamos lá Olha Não Quem sabe faz ao vivo Não É aqui É isso É essa Massa FM Com você no trânsito Você bota aí toda a volta de break Nós vamos fazer isso, tá bom? Vamos armar então ela aqui Arma ela já Deixa salvo Medendo a colher Medendo a colher Medendo a colher Vamos lá no trânsito 40017100 Você que tá aí andando pelo centro da cidade Principais vias de acesso Sempre há um pouquinho de congestionamento Porque esse sol, né gente? Tá fácil aí não, né? O povo para na sombra lá no farol, né gente? Porque Deus o livre Vamos lá Atenção a desastres aí da avenida 19 de dezembro Quase cruzamento com a Colombo Ali tem o farol da Colombo Trânsito congestionado, tá bom? Alô, você que tá passando pelo balão ali da Luiz Gama Alô galera que tá fazendo a rotatória da Luiz Gama Congestionamento ali, região central da cidade Neo Alves Martins Quase esquina aqui com a avenida Perto da Luiz Gama, tá? Na travessa aqui Congestionamento na Neo Alves Martins, tá bom? Com a Cidade Liria Centro de Maringá ali, região médica Ali pra estacionar É um janho E o trânsito ali na Neo Alves, tá? Cruzou, passou o São Marcos ali Subiu ao Parigô de Souza Chegando na Cidade Liria Trânsito parado Parado ali, tá? Se quiser desviar ali É bom É, já tá Inclusive acho que a galera já tá desviando ali na Santos Dumont Já tá ficando um pouquinho tenso ali na Santos Dumont Também É em função dessa paralisação no trânsito na Neo Alves Ótua alternativa, irmão Ótua alternativa Um pouquinho mais pro centro da cidade Alô Getúlio Vargas Ali é um caos Trânsito parado Trânsito parado também na Júlio de Mesquita Centrão ali com a Gilberto de Carvalho Trânsito parado, tá bom? Atenção quem passa por ali não adianta estressar não Tá parado E a Horácio Racanello aqui também na região do Terminal Urbano Trânsito congestionado, tá? As demais avenidas fluindo normalmente Lembrando que férias escolares ainda Então isso deixa o trânsito um pouquinho mais moderado Muita galera ainda na praia de férias E isso deixa o trânsito da cidade também bastante livre Tirando essas vias de acesso dos quais a gente já destacou aqui Na Massa FM é duas e trinta e oito Boa tarde Mudou Quatro mil e sete um zero zero Participando do Metendo a Colher Você deixa uma vinhetinha ali programada depois Que aí faz a volta Nós távamos fazendo o nosso primeiro dia, gente Vamos entrar nesse clima aqui O Alex arrasa, né, gente? É um prazer estar com ele aqui Vamos lá Vamos lá, Kleber Fala comigo André, faz um pix de dez reais pra nós tomar uma coca na obra aqui Pelo amor de Deus, que calor é esse? Passa o pix Toma água E manda a localização pra nós tomar uma juta aí também Já manda a localização dessa obra que o Alex disse que vai E vai pagar o churrasco O Alex falou Né, Alex? Vamos lá O Alex tá falando que vai pagar esse churrasco aí, tá bom? Vamos lá E a gente toma essa coca com churrasco Galera, no 40017100 A gente tá batendo um papo aqui sobre diálogo e saúde sexual Em pleno século 24 Ano 2024 O século ainda é 2021 Você tá à frente do seu tempo, hein? Eu tô louca Isso sim que eu tô No 40017100 Uma digital influencer O nome dela é Samy Ela é ex-namorada daquele Pyong lá Que deve ter hipnotizado ela Lembra daquele hipnotizador coreano lá? Que agora ela vai fazer mais sexo com o namorado dela, não Bom, o Nicolás já fizeram Já prontou Já tiveram foco e foco lá E aí agora ela falou que ela vai fazer muita oração E ela só vai ter relação depois do casamento E aí mandou mesmo Aí mandou a localização do churrasco, sei lá Ai, que chama Vamos mandar a localização é pra nós É assim, ele é bonzinho Ele falou que paga, tá gente? E a gente tá falando de relação sexual E a questão é Discutir isso com os seus filhos em casa e com a família Você discute isso na tua casa? Você tem filho adolescente? Vocês falam sobre isso? Agora falar pra não fazer? Porque, por exemplo, o Alex casou com um tiro na cabeça Quase, porque senão ele não tava aqui, né? Ele vai falar disso já já Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Você já disse que me quer Por toda a vida e eternidade Quando está distante de mim Eu nunca dei saudade E a razão do seu viver Sou eu Está tudo bem, eu acredito Tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser um mal na sua vida Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Metendo a colher Metendo a colher Mais ou menos assim Quando a gente começou O combinado era ser sincero com o outro Então vou ser sincero, mas vai doer um pouco Eu conheci alguém, mas não beijei Tentou tirar minha roupa, eu não deixei Você no meu lugar não aguentaria O que por você aguentei Então tô terminando Nossa história acaba aqui Sentimento não controla Aconteceu e eu não previ No limite do limite Falta um trisco pra eu cair Não me pede pra ficar Se eu ficar vou te trair Então tô terminando A nossa história acaba aqui Sentimento não controla Aconteceu e eu não previ No limite do limite Falta um trisco pra eu cair Não me pede pra ficar Que se eu ficar vou te trair Então tô terminando Eu conheci alguém, mas não beijei Tentou tirar minha roupa, eu não deixei Fiqueira Você no meu lugar não politica Você no meu lugar não aguentaria O que por você aguentei Então aula呆 A nossa história acaba aqui Sentimento não controla, aconteceu Eu não previ, no limite Do limite, falta um trisco pra eu cair Não me impede pra ficar Que se eu ficar vou te trair Então tô terminando, nossa história Acaba aqui, sentimento não Controla, aconteceu, eu não previ No limite, do limite Falta um trisco pra eu cair Não me impede pra ficar, que se eu ficar Vou te trair Massa FM, a minha rádio é Massa Traia Venha com Murilo Ruf, eu não previ E você, Andréia? Eu prevejo nada Quem prevê é a Flavinha Alves, do Tarô No Mulher e da Mulher Aí ela prevê, né? Um beijo, Flavinha Eu só meto a colher agora 40017100 Ó, a Neuza tá aqui com a gente Do Jardim Santana, valendo 100 reais do lojão Oba-oba, tá? Sem pila Daqui a pouquinho tem prêmio aqui, você aqui não tá participando E tá pensando na vida aí Você tá discutindo isso no carro, com a família Ou tá com o colega de trabalho aí na obra Discutindo sobre o assunto, você aqui não participa não Valendo 100 reais do lojão Oba-oba Ó, a Neuza Vieira Beijo, Neuza linda Sou contra sexo antes do casamento De Sarandi ela é Só não disse por quê Por quê? Por quê que ela é Foi direta e reta e tchau, obrigado Boa tarde, família massa Sobre a enquete de hoje, eu acho que esse negócio de pacto aí é conversa, já foi Agora não adianta estar rezando Você tem que experimentar mesmo a mercadoria Se não gostar, já nem casa Fica pelo caminho Olá menina, aqui é a Marilene Ramos do Jardim Califórnia Oi amiga É, eu acho muito bonito dessa parte daí Porque antigamente tinha muito isso, né? É, das pessoas esperar Pra poder ter a primeira relação Querer segurar o cabra Mas hoje em dia não tem mais isso não Os moleques conhecem as meninas, tudo novinha, de 13, 14 anos É, oixi, 13, 14 E vai e não tá nem aí E fala só oi, tchau Entendeu? Mas é isso daí Não metendo a colher de hoje, né? Aham Um abraço pra você, tá bom? E essa é a minha opinião Eu acho que eu deveria esperar sim Ah lá, esperar Porque antigamente Era assim Todos os homens esperaria E hoje em dia não tem mais isso, né? E é isso daí Tá, um abraço Eita, mas E um beijo Tá ótimo E eles que lutem É, lá Faz oração Vamos fazer um terço, um rosário inteiro Dá cinco voltas E vamos fazer penitência Porque eles que lutem Porque antigamente era assim E deu certo? Fala Celso E deu certo Muito boa tarde, meus queridos da massa Celso Pancheco Oi Celso Olha Nesse meter na colher Eu acho que Fala Acabou, né? Acabou Pela época já foi Foi Hoje A gente tem que ensinar Muitos auxílios da gente E rezar Pra eles achar alguém De cabeça Alguém de trabalhador Honesto, né? Porque segurar Não adianta Segurando ou não segurando Vai acontecer Aí, ó Estamos aí, né? Um abraço Outro Celso É massa Quatro mil e um sete um zero zero É duas e quarenta e seis Já Sem pila, gente Já Oba, Oba é massa Seu nome completo Mais o seu bairro Vai mandando aí Quatro mil e um sete um zero zero Já, já Vamos saber quem ganhou Aqui a pouco Na Massa FM É só música massa Massa FM O que você vai fazer no fim de semana? Quer fazer aquele churrascão com os amigos Ou com a família? Mas na hora de colocar a mão no bolso Não tem nada? Calma A Massa FM vai ajudar você Promoção Churrascão da Massa Todo fim de semana aqui na Massa FM Tem o Churrascão da Massa Sucesso absoluto do fim de semana Quer participar? Então fique ligado no fim de semana da Massa FM Pra saber como ganhar Promoção Churrascão da Massa Massa FM Curitiba O Pássio Branco Com Marco Polo Já sou pronto Já pra chegar É o nosso encontro Berga, Fota e China Não cai aqui na Conceição Pro Parque da Redenção O Marco Polo Não te deixa na mão Do Churras Marinha Por Caxias Vou passar O Marco Polo Está lá Eu vou ir pra Mocicá Brasil e mundo afora Confiando a dor da hora Minha passagem Vou pegando a louça Já tô chegando Embarque com a Marco Polo Líder nacional E uma das maiores fabricantes E ônibus do mundo Baixe aí o aplicativo Da Massa FM Além de curtir A melhor programação Você ainda concorre A muitos prêmios Baixe agora O F da Massa No seu celular Viver Sentir Tocar Ver Experimentar Pra tudo que pinta de bom Pra tudo que pinta de bom Pintar Se inspirar Fazer Criar Mudar Pra tudo que pinta de bom Pra tudo que pinta de bom Tintas d'Arca Maringá Em dois endereços Na Avenida Brasil Dois três oito dois E quatro nove dezoito Pra tudo que pinta de bom Tintas d'Arca Seu mundo em cores Quer fazer uma graduação E conquistar Seu tão sonhado diploma Venha para o Centro Universitário Cidade Verde Unicev Nossos cursos presenciais Na área da saúde Estão a partir de seiscentos e sessenta E noventa e nove Isso mesmo Estamos com um valor promocional Imperdível só em janeiro Para garantir sua vaga e saber mais Envie uma mensagem para Quarenta e quatro Trinta e três Quatro meia um sete Ou acesse Unicev ponto edu ponto br Venha viver a experiência de ser Unicev No conjunto Herma, Moraes e Barro Só dá Massa FM Vem aí Meu Domingo é Massa Quatorze de janeiro no Eurogarden em Maringá A partir das três da tarde A partir das três da tarde Tem muita diversão e atrações para toda a família Uma tarde com gincanas, sorteios de brindes e animação de muita gente massa Domingo, quatorze de janeiro no Eurogarden em Maringá Você é o nosso convidado para o Meu Domingo é Massa Realização Rede Massa SBT e Massa FM Muito bem, viva a experiência de ser Unicev Acesse unicev ponto edu ponto br Informando a hora certa, Andréia Massa FM duas e cinquenta De segunda a sexta na Massa FM Tem Massa FM na geral As notícias que foram destaque no dia Tudo sobre os esportes Pavados, humor, alto astral e muitos prêmios Massa FM na geral De segunda a sexta, dez pra seis da tarde Na Massa FM A minha rádio é massa Massa FM A minha rádio é massa Na tarde da Massa FM Metendo a colher Eu sou galã de novo, é lá das oito Mas eu ando arrumadinho e cheiroso A barriguinha não tá cem por cento ok Mas minha bebida preferida nunca foi bem É cerveja gelada e eu sei que cê gosta De bônus não tenho ex-louca na minha cola Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem feio demais pra te passar vergonha Eu tô na média, tô numa média boa Nem rico demais pra andar de arte Nem liso demais pra arremate canoa Eu tô na média, tô numa média boa Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem feio Massa Eu tô na média, tô numa média boa Nem rico demais pra andar de arte Nem liso demais pra arremate canoa Eu tô na média, tô numa média boa Não é me achando Mas nota 7 Passa tranquilo de ano Passa lixo Passa lixo É que eu não gosto do tioê, meu negócio é É cerveja gelada E eu sei que cê gosta De bônus não tenho ex-louca na minha cola Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem feio demais pra te passar vergonha Eu tô na média, tô numa média boa Nem rico demais pra andar de arte Nem liso demais pra arremate canoa Eu tô na média, tô numa média boa Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem feio Eu tô na média, tô numa média boa Nem rico demais pra andar de arte Nem liso demais pra arremate canoa Eu tô na média, tô numa média boa Não é me achando Mas nota 7 Passa tranquilo de ano Vou falar, passa com sobra Tranquilo de ano Na massa FM Metendo a colher Imagina a gente Milionário Traz numa barrigudinha gelada E pra mim, uma porção No jeito com aquele limãozinho Não importa o preço Eu só sei que eu mereço Sou feliz assim Vai, Sabadão! E primeiro eu, depois a gente Da noite e do mês, a gente se vira Não é luxo, é qualidade de vida Se niso, nós bebe Já faz um estrago Imagina a gente Milionário Se duro, nós fecha E dá muito trabalho Imagina a gente Milionário Se nós já calou Com 50 no bolso O quê? Imagina a gente Milionário É Safadão e Guilherme Benotto Imagina a gente Milionário É o dancido milionário Milionário Traz uma barrigudinha gelada E pra mim, uma porção No jeito com aquele limãozinho Não importa o preço Eu só sei que eu mereço Sou feliz assim Primeiro eu Primeiro eu Depois da vida No fim do mês, a gente se vira Não é luxo, é qualidade de vida Se niso, nós bebe Já faz um estrago Imagina a gente Milionário Se duro, nós fecha E dá muito trabalho Imagina a gente Milionário Se nós já me calou Com 50 no bolso Imagina a gente Milionário Se niso, nós bebe Já faz um estrago Vocês Se duro, nós fecha E dá muito trabalho Imagina a gente Milionário Se nós já fica louco Com 50 no bolso Com 50 no bolso Imagina a gente Milionário Se nós já fica louco Com 50 no bolso Imagina a gente Milionário Guilherme Benuto e Safadão Massa FM, a minha rádio é Massa Guilherme Benuto, Wesley Safadão Milionário Encerrando o nosso Metendo a colher, hein, Andréia? Antes de ir embora Tem prêmio, Alex Prêmios Vamos lá entregar o prêmio Vamos lá Gente infeliz Ganhando prêmios na massa Bora, chega a hora Ai, sensacional Alô, você que participou No quatro mil e um Sete um zero zero Alex, quem é? Saindo o final do telefone Sessenta e oito Sessenta e dois Jardim Piatã Andréia Natal Parabéns Andréia Andréia Natal Do Piatã Um beijo a todos Do Piatã Andréia Natal Andréia, você tem um nome lindo, tá? Natal e Andréia Você viu, menina? Que coisa Andréia Natal Do Piatã Meia oito e meia dois Você ganhou cem reais Do Loja Mova Arrasa, tá bom? Depois conta pra gente Alex, foi um prazer participar com você Que isso, estamos juntos sempre Deu certo, né? Passa rápido, Alex Muito, muito rápido E o tema Se a gente for parar pra pensar E conversar ali Vai longe Pode abrir um livro Ficou um pouquinho pra amanhã, então Exatamente Tá bom? E vai ser assim Todo dia Amanhã eu tô de volta A partir das duas horas da tarde Metendo a colher comigo Andréia Silva e Alex Padilha No comando desse horário Alex, um beijo pra você Pra você também, sua linda Até amanhã, gente Tchau Tchau, Andréia Tchau, tchau Notícias da Massa Em Brasília, centenas de pessoas São esperadas para o evento Que começa logo mais Democracia Inabalada Que marca hoje um ano Dos atos de vandalismo Da Praça dos Três Poderes Mais de quinhentos convidados São esperados para o evento E a segurança foi reforçada Em Brasília Pelo menos dois mil agentes Da Polícia Militar Do Distrito Federal Irão atuar nas ruas de Brasília Agentes da Polícia Federal E da Polícia Rodoviária Federal Também devem reforçar A operação desta segunda-feira Vinte e cinco pessoas morreram E cinco ficaram feridas Após uma batida entre caminhão E um ônibus de turismo Ontem à noite Em um trecho na BR-324 Na altura da cidade de São José do Jacuípe No norte da Bahia A causa da batida é investigada Os passageiros dos ônibus Moravam em Jacobina A Prefeitura de Jacobina Lamentou o acidente E decretou três dias De luto oficial no município Notícias da Massa Se liga na Massa FM Em instantes continua A tarde da Massa Massa FM Metendo a colher Oferecimento Vestibular online Ou agendado presencial Inscrições abertas Unigá ponto BR